Música Sentimento de revolta e de abandono por parte das autoridades foram algumas das situações descritas pelos moradores da comunidade de Simão Ribeiro, bairro periférico da cidade da Praia. O presidente da associação local assegura que já realizaram todos os procedimentos para a ligação de água desde 2017 e que até agora a população não beneficia do serviço. Na toda a zona que é contemplada dentro do projeto de MC, é apenas só se morruber que ainda tem água na casa. Pessoas pagaram 990 escudos desde a altura. Já não vai para 10, já não fala com o Ministério de Ambiente e Agricultura, que é tutelar a área de ADS, mas a minha resposta é nada. Quer dizer, não de ser ignorado por autoridades. Para além desta, queixam-se igualmente do reservatório de água disponível para a comunidade, que conforme dizem está em condições degradantes, pondo em causa a saúde pública. O safrado é ser tapado com sabão e que se tem condições, eu vou poder considerá-lo haver uma certa preocupação para a saúde pública. Ele está tapado para fora, quando que ele devia ter o seu tratamento. E que o tanque já está tapado para dentro. Nem todo dia há água. Pessoas, às vezes, debaçam um pé para apanhar água, uns têm o mesmo pensamento, outros vão investir a palha da glória para apanhar água com uma d'água. Os moradores dizem-se insatisfeitos com a situação e relatam as dificuldades que enfrentam no dia-a-dia devido à falta de água. As pessoas são todas revertidas. E o único que eles próprios que sabem, no terreno, que acompanhava-se esse técnico para fazer vistoria. Eles falaram, mas ontem dias mesmo a ligar na água. Até hoje nada. Eu nunca tenho condições para não comprar um tonelar de água para milho escuro ou milho e duzentos escuro. A situação de nós ali, em termos de água, é caótica. Nos sentimos injustiçados mesmo. Não tem que recorrer a autotanques que é caríssimo, se for alguém que tem condições para comprar. É complicado. É para a paia longe. E se botar bem, estou comprando um banheiro-água na carro, que até tem 12 anos. Não tenho a criação que indicava-me de criar. Reclamações que, junto da ADS, não conseguimos registrar qualquer reação. Ainda, contactamos a ADS, a empresa responsável pela distribuição de água através de autotanque, e esta prometeu reagir posteriormente. Por outro lado, a comunidade reclama da falta de iluminação pública, que tem vindo a contribuir para o aumento da onda de violência e assaltos e da condição precária das estradas. Deste modo, pedem intervenção das autoridades para melhoria da situação. Legenda Adriana Zanotto